Não posso andar atrás dos meus neves Não posso andar atrás dos meus neves Percebendo os meus erros são das minhas falhas Só que eu aprendo com elas Gostei nada me apaga Nada estou pesando na minha casa Ela pede pra pedir o bebê pagada Eu não posso fuder com esse nego falso Ele quer o que eu tenho, quer seguir meus braços Eu tô fazendo dinheiro, conquistando espaço Se eu te dou a minha mão, não vem querer meu braço Yeah, yeah Hoje eu tô subindo Levo meus amigos Minha conta tá ficando gordo Eu tô usando gosto Corro que a mão na coxa E ela tá ficando louca Ela tá ficando louca Eu não sei o que ela tem por mim Eu não sei o que ela vem em mim O seu amor me faz tão bem Mas sei que ia demorar Se eu tô trocado Eu não estudo Eu nem ligo por hora Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Não passou uma babadia Segundo eu amei Ela tava no meu caidão E disse o que eu passei Eu preciso desses anos Terminando o pensamento Eu não acordo na minha mente Me lembrando dos momentos Não posso andar atrás dos meus negros Não posso andar atrás dos meus negros Não percebendo dos meus erros Todas as minhas falem Só que eu aprendo com elas Não gosto de nada Minha pele Yeah Nada estou pesando na minha casa Ela pede pra pedir o bem pra casa Eu não posso fuder com esse nego falso Ele quer o que eu tenho Quer seguir meus passos Eu tô fazendo dinheiro conquistando espaço Se eu te dou a minha mão Não vem querer o braço Se eu te dou a minha mão 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 Legenda Adriana Zanotto